Cândido Portinari viveu nessa casa aqui, no Cosme Velho, de 1943 a 1950. Grandes obras dele foram produzidas aqui, entre elas Retirantes e Tiradentes. Tiradentes é um olhar para a Inconfidência Mineira, é movimento que buscou a independência do Brasil em 1789. Retirantes, esse quadro que você está vendo, é mais um soco no estômago de um dos principais artistas brasileiros. Perceba como muitos elementos que permearam o legado de Portinari estão presentes. A óbvia inspiração do povo retirante, a seca, a fome, temas sociais que são encontrados em muitas obras dele. Em 1944 ficou pronto o mural externo, e eu estou te mostrando outra obra dele, da Igreja de São Francisco de Assis, na Pampulha, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Em 1957, após quatro anos de trabalho intenso, é a vez do ex-morador dessa casa fazer Guerra e Paz. Guerra e Paz decorou a sede da ONU em Nova Iorque, a obra que transformou o artista ainda mais conhecido mundialmente, propiciou e ainda propicia a reflexão sobre essas contradições entre a guerra e a paz. A inclinação política do artista iria impossibilitar a ida do Portinari à estreia de Guerra e Paz. Comunista, Cândido Portinari, foi perseguido pelo macartismo. Os Estados Unidos não deram visto. Bem, muitos amigos desciam no trem que dava aqui, olha. Niemeyer, grande amigo, também comunista, chegou a construir um ateliê para ele aqui, nessa casa. Sobre esse local e sobre o antigo morador, o Drummond escreveu os versos de Estive na casa de Candinho, grande Drummond, grande Portinari, que morreu de intoxicação das tintas. Estive na casa de Candinho, grande Portinari, que morreu de intoxicação das tintas.